Mário Fernando Ramos Brito nasceu a 3 de março de 1968 em Oliveira do Hospital. Tem já uma história de décadas no futebol clube de Oliveira do Hospital e nos últimos 20 anos esteve sempre ligado aos órgãos sociais do clube, onde ainda hoje continua a desempenhar o lugar de presidente da direção. Esta sua relação umbilical com o clube, que recentemente foi promovido à Liga 3 e do qual tem sido um dos seus principais dinamizadores, começou na sua meninice, pois Mário Brito, enquanto atleta, fez toda a sua formação desportiva no futebol entre os 12 e os 18 anos. Do seu currículo na área do futebol, fazem também parte a Associação Desportiva Nogueirense e o Clube Desportivo Tourisense, onde foi jogador. No clube de Touris, ainda arranjou tempo para ocupar o cargo de vice-presidente da direção durante 3 anos, entre 1996 e 1999. No futebol clube de Oliveira do Hospital, um clube fundado em 1938, que para além do futebol tem também um longo historial ao nível do hóquei, Pário Brito desempenhou os seguintes cargos. Presidente da direção de 2001 a 2007, Presidente da Assembleia Geral de 2007 a 2011, Vice-presidente de 2012 a 2018 e Presidente da direção desde 2018 até o presente 2021. A sua entrega ao Movimento Associativo está também patente noutras atividades, quando no ano de 2013, esteve também na fundação do Clube de Ginástica Acrobática de Oliveira do Hospital, onde também desempenhou cargos diretivos. É empresário e CEO da Davion, indústria de vestuário SA, uma empresa que tem vindo a produzir e comercializar há mais de 60 anos vestuário masculino num negócio familiar, atualmente gerido pela terceira geração. A Mário Fernando Ramos Brito, o município de Oliveira do Hospital, atribui a medalha de mérito municipal.